Beleza. É muito bom. Aqui vai fazer a montagem em cima aqui do pallet. Certo? Sobre a questão da dinâmica. Agora aqui tem o seguinte. Onde eu estou aqui, o meu focal print só dá se for desse local. Por quê? Porque aqui tem árvores, né? Tem árvores ao redor. E de acordo com a árvore, se eu botar na casa, se eu botar no muro, se eu botar em qualquer canto, não vai dar. Eu tenho um aplicativo. Vai ser uma dica aqui que eu vou dar para vocês. Vocês podem até já baixar. É o Point Play da NewTek. Esse aplicativo, ele te mostra para que rumo está o satélite. O outro. NewTek. 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 Vou mostrar para vocês aqui qual que é, tá? Consegui ver. Não consegui ver aqui, não, né? Então, bora tentar. NewTek. O primeiro aqui da lei. NewTek Point Play. Esse aplicativo, eu já tenho ele já baixado. Aqui ele vai perguntar qual é o satélite, né? Qual é a posição do satélite orbital. Então, eu já sei que ele é o 65. E ele é o 65W. Está oeste. Então, eu vou e confirmo. Alguns procedimentos aqui. E aqui ele vai pedir para eu mostrar para o rumo, que ele vai dar uma seta para que o rumo está o satélite. Então, eu vou fazer aqui com o celular. Ele vai pedir para eu rodar. Está permitindo me rodar. Rodou. Agora levantou para cima. Quando ele localizar o satélite, ele vai pipar. Então, ele está dando aqui. De onde eu estou, ele está medindo na ponta do coqueiro. Tem um coqueiro ali atrás. Eu vou ter que reposicionar um pouquinho mais para cá para poder sair do coqueiro. Aqui. Eu vou mostrar para vocês aí como que eu estou falando. A questão do coqueiro. Olha só lá. E ali tem um pé de tamarina. E eu tenho que passar o sinal entre os dois. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. O sol está avançando aqui para onde a gente está. Tá, beleza. Tá, beleza. Vamos lá. O pessoal está passando Eles me levaram as grandes de impacto E as brocas menores E me deixaram essa aqui Mas eu estou fazendo ao vivo mesmo E você quando estiver no campo Você vai se deparar com N problemas E você tem a solução Então eu estou aqui com uma broca maior Do que o parafuso Mas eu vou dar um bicho para vocês Como fazer nessas situações E aí E aí O parafuso O parafuso Pessoal, se você se deparar no campo Estiver com uma broca maior Do que o parafuso Vamos supor que Essa aqui é uma broca de madeira Eu vou botar no quadro E a broca é o mesmo tamanho do parafuso Então se eu botar o parafuso O que vai acontecer? Ele vai entrar e sair normal Vocês estão conseguindo perceber O meio entra e sai normal Então não seguraria O peso da antena Então o que a gente faz? Pega o ambute Parti ela ao meio Olha só Então eu cortei ela aqui Parti ao meio E vou botar no buraco Ou seja, é como se eu fosse fazer A instalação Na parede Só que usando o bucha Só que aqui é na madeira Pronto Aqui o parafuso vai entrar Cortado do mesmo jeito Simples assim Mais Por que que eu corto Essa ponta dela E abro no meio Porque ela fica mais Flexível para entrar No buraco da madeira Só que é didático No canal aí Eu gravei Uma instalação Que eu fiz na casa De um cliente Do início ao fim Não é da Blue Mas é De um ou outro operador Mas didaticamente Vocês conseguem pegar Pela aula Agora o parafuso Chega a entrar Pestado No final Dessa live Eu vou dizer uma coisa Para vocês aqui Sobre a Blue Que se você já trabalhar Com a antena E quiser começar É a oportunidade Porque a Blue Ela está Cadastrando pessoas Para ser técnico Nas regiões Porque ela é uma operadora nova Ela é uma operadora nova Então o que que está acontecendo Ela vai precisar De bastante técnico No Brasil todo Bora Já que a chave 13N Segue Esses parafusos São grandes Mas é porque Quando eu gero para casa Eu boto parafusos grandes Aqui Não seria necessário Esse tamanho Mas É o que eu tenho Na minha maleta É o que eu tenho Todas as antenas São as mesmas formas De montagem Sim O tamanho Pelo tamanho A de 60 centímetros Ela pode ser Da mesma forma Tanto faz ser Da Sky Claro Oi Blue Ela é o mesmo tamanho E se é o mesmo jeito De montar Na teoria sim Na prática O que muda Algumas Vem com esse furo Para ela entrar por aqui E outras Só arrodeia Não fura A bandeja Ela vem por fora Então Na teoria É a mesma coisa Você montando uma antena Você montaria qualquer outra E a forma Da instalação Também A instalação Na base Na parede Ou na madeira No teto No chão Qualquer que seja Essa aqui Não vai mudar mesmo Se você instalar A antena O que você vai precisar É que essa superfície Esteja no nível Vou explicar daqui a pouco Como que é A questão do nível Para agenizar aqui É que os parafusos Pegaram a pinta Mesmo A parte A parte A parte A parte Eu acho que essa ferramenta aqui é muito importante porque isso aqui facilita muito na hora de achar o sinal se tiver no nível Eu vou pôr aqui Esse nível aqui você consegue tirar nesses parafusos mas esse aqui não Esse aqui quando você está montando a base você tem que tirar ele você está torturando a parede esse aqui deu no nível É o chão Suponho que o cara que fez fez a calçada ele está botado no nível Aprende assim mesmo Aprende é você olhando a pessoa fazendo Eu aprendi há 12 anos atrás Olhando Eu passei dois dias com o cara Eu comecei a trabalhar na empresa Passei dois dias com o cara olhando e depois fui me meter a fazer sozinho E a gente apanha Apanha muito Quem pensar que vai pegar uma antena e vai para campo e não apanha A gente que tem 10, 12 anos Nessa próxima Nessa próxima a gente apanha Imagina quem está começando Quem está aprendendo Então não tenha medo não Não tenha medo de errar não Se eu tivesse medo eu não fazia que ao vivo É que eu não sei o que Eu posso não achar sinal Posso botar de um jeito E o sinal não vir E eu bater 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 Pode durar mais tempo do que eu estou pensando Isso é normal Quem trabalha com antena sabe Você pode pegar um LNB Já de fato está defeituoso Não tem nenhuma máquina Que testa LNB Tem que trocar por outro Para ver se é Você desliga Liga o equipamento várias vezes Então você faz N processos Até encontrar sinal O importante é não desistir Até encontrar sinal Beleza? Agora eu vou verificar se aqui Realmente vai dar o post-print